tá aí o Passatão vamos fazer a troca aí hoje do filtro de combustível né a gente já trocou várias peças aí do carro estamos fazendo né e vamos já também substituir o filtro da gasolina tá aí vamos remover os parafusos que tem aqui né eu acho que tá aqui debaixo o filtro ali ó o filtro da gasolina vamos trocar o filtro da gasolina do Passat 96 temos esse filtro aqui o filtro de combustível já vamos remover aquele velho ali e vamos botar esse aqui a entrada né a gente vai conectar aqui a entrada e a saída aqui daí eu acho que vai lá para o motor tá aí o filtrinho novo eu acho que vai lá para o motor oof o eu acho que vai lá pra o motor ou ooo 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 i can't see the Tchau. Tá mijando aí. Esse outro aqui. Aí ó. Já puxamos ali. Até aqui. Chucky. 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 Pega ser parente do Chucky. No meu outro tinha uma. Desse mesmo jeito aqui. Mas era maior. Era do tamanho dessa aqui. Eu olhei lá. O cara disse que essa aqui. Poderia ser essa. Mas ó. Operação. Vamos botar essa. Eu já tive num outro Passat. Igual é esse. 95 azul. Esse aqui é um 96. O cara disse que era essa mesma. Eu disse não. Pode ser essa aqui mesmo. De plástico. Pessoal. E aí. Já né pessoal. A troca aí do filtro. Vamos conferir aqui. Fazer um reaperto aqui. Tá aí. Tá apertado. Mais uma vez aqui. Aí. Já trocamos aí. O filtro de combustível. Do Passat. 96 aí. Tá aí. Trocadinho. Aí a gente vai. Colocar a capa aqui novamente né. Tchau. 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 Tchau.